Ali na região do Caraíbas, Caraíbas, Aparecida de Goiânia, a rodovia divide Aparecida e Goiânia. Do lado de Goiânia, Itaipu, do lado de Aparecida, o Caraíbas. O pessoal da CPE, da Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida, estava por ali fazendo o patrulhamento de rotina, quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Procedimento padrão, fizeram a abordagem. Quando é fé, como dizem aqui em Goiás, quando é fé, o cara com 23.450 reais no bolso. Olha só, Silvio, uma dinheirama dessa no bolso. Então, a polícia foi ver do que se tratava. Eu estava conversando com o Tenente Cláudio aqui, a gente batendo um papo, nem eu, nem ele, a gente consegue explicar o golpe certinho assim, de maneira didática. Tamanha é a estripulia da engenharia social desse crime. O que aconteceu, Tenente Cláudio? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite, Silvio. Boa noite, telespectadores da Rede Record. A CPE, Braço Forte e Aparecida, seguindo as diretrizes do nosso comandante, comandante segundo regional, que intensificou o patrulhamento na região e a abordagem. E na noite ontem, a equipe CPE, em patrulhamento pelo setor Caraíbas, avistou o indivíduo a atitude suspeita, fez a abordagem e, durante a busca pessoal nesse indivíduo, foi localizada uma quantia de 23 mil reais e mais uma máquina de cartão com ele, que estava no seu bolso. Os policiais de CPE começaram a interrogar e o indivíduo começou a entrar em contradições, em contradição sobre o procedimento do dinheiro e o porquê que ele estava com aquela máquina de cartão. Foi quando a equipe CPE descobriu que aquele indivíduo, na verdade, era um estelionatário e que aquele dinheiro que ele estava com ele no seu bolso era um dinheiro proveniente de um golpe, estelionato, e aquela máquina era a máquina que ele utilizava para facilitar a aplicação do golpe nas vítimas. Vou tentar explicar o golpe mais ou menos aqui, porque o negócio, a engenharia social do crime é bem complicada e complexa. O rapaz entra ali num site de vendas, de anúncios, onde carros estão sendo vendidos e aí ele escolhe uma vítima. A vítima está vendendo o carro, ele liga, fala, ó, vou comprar o veículo. Aí, já se fecha o negócio. Quando ele diz que não vai poder ir até o local para passar o restante do dinheiro, ele faria uma transferência e o restante, um terceiro, uma outra pessoa, que estaria devendo dinheiro para o golpista, vai lá para fazer o pagamento. É mais ou menos esse o golpe. Olha só, então você que está vendendo o carro, abre a capa do olho, porque se vai envolver esse tanto de trança, essa coiserada toda, é porque tem rolo, né, tenente? Justamente. Inclusive, esse estelionatário, ele se passou por comprador e por vendedor ao mesmo tempo. E quando ele falou que ele ia adquirir esse veículo, ele solicitou que o anunciante do veículo retirasse o anúncio do LX. E assim ele o fez. Falou que não podia deslocar até o local para estar olhando esse veículo, mas ele queria mandar um terceiro olhar esse veículo. Chegando lá, o terceiro de boa fé olhou o veículo, já com uma conta que ele havia indicado para o vendedor do carro, para ele passar aquela conta para o comprador, para o comprador depositar o dinheiro. Primeiro, o comprador lá fez o depósito do dinheiro, da quantia para adquirir o veículo. Nisso, o vendedor do veículo informou, ó, o cara fez o depósito do dinheiro aqui. Beleza. Aí esse estelionatário fez um falso depósito na conta do vendedor do carro e falou, tá aqui o depósito na sua conta. Beleza. Entregou o carro e o cara saiu com o carro dele, mas graças ao trabalho da CPE, conseguimos abordar, conseguimos prender o criminoso, conseguimos devolver o veículo para a vítima e conseguimos devolver o veículo do comprador, do vendedor. Obrigado, obrigado, Tenente Cláudio, homens aqui da Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida. Resumo da ópera, estelionatário preso, 23 mil que estavam no bolso apreendidos, maquininha de cartão apreendida, os veículos utilizados ali nessa questão toda também, e quem for fazer negócio aí por meio de site de compra e venda, vamos abrir o olho. Obrigado, Tenente. Obrigado.